Aqui prevalece a humildade e o respeito EgoMix, o moleque dos hits Engaixando uma frase na outra Vou falar um pouco de realidade Tava indo, tudo fluindo Ludibriado na vida bandida Se você tem dinheiro, você tem várias minas Abastecendo a boca de crack e cocaína Minha mãezinha chorava Deixo o olho vazando suas preces Saber de ti não voltava Desde menos sou o homem da casa Desde menos sou o homem da casa O meu tete maloqueiro vem de berço Tudo que conquisto, luto, tenho e mereço É pro como se fosse ontem Meu primeiro lote de leilão Meu primeiro lote de leilão Arriscando a vida o tempo inteiro de exposição Sei que não é certo, mas quero dinheiro Pra aumentar o financeiro e ficar patrão Dentro da favela sou bem respeitado Impus disciplina, não tá bagunçado Bate saudade dos meus aliados Que infelizmente se encontram privados Vou tacar no machaque desse lado Vou tacar no machaque desse lado Tô trilhando nos pecos Pra sociedade eu sou mais um suspeito Peguei a resposta de assumir o quê? Que chama, que chama e mata no peito Aqui prevalece a humildade e o respeito Tô trilhando nos peitos Pra sociedade eu sou mais um suspeito Peguei a resposta de assumir o quê? Que chama, que chama e mata no peito Aqui prevalece a humildade e o respeito E aí, quem fã que sabe? Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma! Ó o moleque dos hits Simplicate que ele funcionou 升ando ele Vou tacar no meio Pra gravar Só scalamento avaliado em milhões Uma luz Notícia E aí, quem fã que faz Tem de ur heated Tuve Aí É